São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhão, com a cabeça na mira de uma HK Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé, mais um cidadão José, servindo um Estado, um PM bom Passa fome, metido a Charles Bronson, ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso, vários me tentam fugir, eu também quero Mas em 1 a 100, a minha chance é zero, será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão, ele ainda tá com aquela mina Pode pôr moleque, é gente fina, tirei um dia menos ou um dia mais Sei lá, tanto faz, os dias são iguais, acendo um cigarro e vejo o dia passar Mata o tempo pra ele não me matar, homem é homem, mulher é mulher Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beija os pés E sangra até morrer na rua 10 Cada detento, uma mãe, uma crença, cada crime uma sentença Cada sentença, um motivo, uma história de lágrimas, sangue Vidas e glórias, abandono, miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo Misture bem essa química, pronto Eis um novo detento Lamentos no corredor, na cela, no pátio Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão Aqui não tem santo Preciso evitar que um safado faça minha mãe chorar Minha palavra de honra me protege Pra viver no país das calças bege Tique, taca, ainda é 9h40 Relógio na cadeia, anda em câmera lenta Ratatata, mas o metrô vai passar Com gente de bem, apressada, católica Lendo jornal, satisfeita, hipócrita Com raiva por dentro, a caminho do centro Olhando pra cá, curiosos, é lógico Não, não é não, não é o zoológico Minha vida não tem tanto valor Conta o seu celular, seu computador Hoje tá difícil, não saiu sol Hoje não tem visita, não tem futebol Alguns companheiros tem a mente mais placa Não suporta o pádio, arruma a criaca Graças a Deus e a Virgem Maria Faltam só um ano, três meses e uns dias Tem uma cela lá em cima fechada Desde terça-feira ninguém abre pra nada Só o cheiro de morte, pinha o sol Um preso se enforcou com o lençol Qual que foi? Quem sabe não conta E atirar mais um seis de ponta a ponta Nada deixa um homem mais doente Que o abandono dos parentes Aí moleque, me diz Então cê quer o quê? A vaga tá lá esperando você Pega todos seus artigos importados Seu currículo no crime, limpa o rabo A vida bandida é sem futuro Sua cara fica branca desse lado do muro Já ouviu falar de Lúcifer? Que veio do inferno com moral Um dia no carandirupão Ele é só mais um Comendo rango azedo com pneumonia Aqui tem mano de Osasco Do Jardim Dabu, Parelheiros, Mogi Jardim Brasil, Bela Vista Jardim Ângela, Heliópolis Itapevi, Paraisópolis Ladrão, sangue bom, tem moral na quebrada Mas pro estado é só um número, mais nada Nove pavilhões, sete mil homens Que custam trezentos reais por mês cada Na última visita, o neguinho veio aí Trouxe umas frutas, Malboro, Free, Ligo Que o pilota lá da área voltou Com cadete vermelho, placa de Salvador Pagando de gatão, ele xinga, ele abusa Com uma nove milímetro embaixo da blusa Aí neguinho vem cá, e os mano onde é que tá? Lembra desse cururu que tentou me matar Aquele puta é canso, pilota é cor no manso Ficava muito todo e deixava a mina só A mina era bigi, ainda era menor Agora faz chupeta e troca de pó Esses papos me incomodam, se eu tô na rua é foda É, o mundo roda, ele pode vir pra cá Não, já, já, meu processo tá aí Eu quero mudar, eu quero sair Se eu tombe esse fulano, não tem pá, não tem pum Vou ter que assinar um 121 Amanheceu com sol, 2 de outubro Tudo funcionando, limpeza, jumbo De madrugada eu senti um calafrio Não era do vento, não era do frio Assento de ponta, tem quase todo dia Tem outra logo mais, eu sabia Lealdade é o que todo preso tenta Concebi a paz de forma violenta Sem um salavar e um sacanear alguém Leva ponto na cara, igual ao Frankenstein Fumaça na janela, tem fogo na cela Fudeu, foi além, se pan, tem refém Na maioria se deixou envolver Por um cinco ou seis que não tem nada a perder Dois adões considerados, passaram a discutir Mas não imaginavam o que estaria por vir Traficantes, homicidas, heteronatários E uma maioria de moleque primário Era a brecha que o sistema queria Abre o IML, chegou o grande dia Depende do sim ou não De um só homem que prefere ser leito pelo telefone Tatatatá, caviar e champanhe Florifó é almoçaco e se foda minha mãe Cachorros assassino, classe equimogêneo Quem mata mais a dança ganha medalha de prêmio O ser humano é descartável no Brasil Como modus usado ou bombeu Cadeia, vale o que o sistema não quis Esconde o que a novela não diz Ratatatá, sangue jorra como água Duvido da boca e nariz O senhor é meu pastor Perdoe o que seu filho fez Morreu de bolsos no salmo 23 Sem padre, sem repórter Sem arma, sem socorro Vai pegar HIV Na boca do cachorro Cadáveres no bolso No pátio interno Adolf Hitler Sorri no inferno O robocop do governo é frio Não sente pena Só ódio E rio como a hiena Ratatatá, friori sua gangue Vou nadar numa piscina de sangue Mas quem vai acreditar No meu depoimento Dia 3 de outubro Diário do detento Tchau Tchau